Saudações Geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui no Universo foi o Renato Fernandes, bem-vindo ao canal Saudações Geográficas. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa notícia que está na mídia hoje. Está falando sobre depois nós pressionarmos, quando eu falo nós, fala todo mundo aí, profissional de educação, sindicato, de todo o Brasil. A pressão parece que deu certo e o governo federal já sinaliza com o nosso tão esperado reajuste salarial do piso nosso, da educação. Então sem mais delongas aí, bora para entender tudo isso aí, bora lá. Bom, então estamos aqui no site do G1, hoje é dia 27 de janeiro de 2021. Então aqui essa quentinha que saiu aqui, atualizada, 47 minutos. pressionado, o governo decide reajustar o piso da educação básica em 33%. Então, vou ler rapidinho aqui para a gente comentar. O governo federal decidiu reajustar o piso da educação básica em 33% até a noite, terça quarta, 26, foi ontem. A negociação entre Casa Civil, Ministério da Economia e Ministério da Educação era de um reajuste bem menor, de 7,5%. Olha só, que atenderia governadores e prefeitos sobre quem recai a maior parte do custo da folha de educação básica. Então os governadores e os prefeitos queriam que esse reajuste nosso fosse de apenas 7,5%. Na verdade, a gente já sabe que, por direitos, o Gies já falou, tantos gente já falou, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aí, não vou ficar repetindo aqui, e o nosso piso tem que ser reajustado a esse valor, no mínimo 33%. A pressão de parlamentares da área de educação e das categorias do ministério, sindicato, etc. Então, além das ameaças de judicialização levaram o governo a não querer assumir o custo político de dar um percentual de reajuste menor. Então não sabe que a eleição está chegando aí, então eles ficam cabreiros também aí, estão no cabreiro aí. O ministro confirmou ao blog nessa quinta, de maneira reservada, que faltou o apoio de prefeitos e governadores para uma nova metodologia de cálculo, o reajuste, que iria repor a inflação de 12 meses, de maio de 2021 até maio de 2022. O custo político ficaria todo com o presidente, mas o custo fiscal é de prefeitos e governadores, que não quiseram pagar o preço do desgaste em ano de eleição. Então, dá para a gente entender, né, por que esse possível reajuste pode sair aí? Não é porque eles estão, né, pensando em educação, não é? Porque eles estão pensando na reeleição, então vamos pensar aí também, né? Afirmou o ministro. O custo estimado de reajuste de 33% para a prefeitura e governança do bairro deve chegar a 30 bilhões. O valor passa a valer em maio e deve ser publicado em medida provisória, ainda nessa semana. Aplicando o percentual de 33% do piso salarial nessa nota de professores, será de 2.866 para 3.845, como eu já havia falado anterior aí. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de ajuste do piso da categoria. Os governos estaduais e o municipal precisam atender essa determinação em cumprir o gasto, mínimo constitucional, com educação e com salários de professores. O reajuste de 33% defendido por professores e secretários da antiga lei do Fundeb, substituída por uma nova versão aprovada no fim de 2020. Já fiz vídeo também falando sobre essa questão da nova lei do Fundeb, estava deixando a descrição no vídeo também. Bom, então parece que a nossa pressão está dando certo, vai dar certo, né? Graças a Deus. Lembrando que, na verdade, é um dever do Estado, que é um direito nosso, né? Esse reajuste aí é 33%, né? Não é nem um favor que nenhum governante está fazendo para a gente, é apenas a reposição, que até o Diésio falou que está correto isso aí, né? Essa fórmula de cálculo aí. Aí, a gente espera que essa novela tenha um final feliz aí para nós, né? Esse ano aí. E vamos aguardar também, né? Não é só o governo federal lá aprovar, nem que seja uma medida provisória, né? Temos que esperar também agora os governadores, né? Nossos governadores aí também aprovarem e os prefeitos também municipais. Então, temos que aguardar também essas definições aí. Mas o importante é que saindo lá o valor do piso, esse reajuste aí, que já é um grande passo para a nossa categoria aí, né? Que a gente consiga, né? Esse ano do 22, pelo menos, esse reajuste aí, que já está de bom tamanho, assim, digamos assim, porque dos mais ou menos, imagina você ficar mais um ano aí com o salário sem ter esse reajuste. Lembrando de novo, isso não é nenhum benefício, né? O governo está fazendo, não está fazendo nada além do que a obrigação dele. É um direito nosso, tá? O profissional da educação ter esse aumento aí, tá? Esse ano do 22. Então, espero, né? Todos nós esperamos aí que realmente se concretize essa informação aí. E vamos ficar de olho aí. Qualquer novidade, eu trago para vocês aqui, tá? Por isso que é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os vídeos novos, né? Nosso canal aí, para você ficar bem informado aí. Ou mais, um abraço a todo mundo aí e nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão e alegria, hoje e sempre. Tchau.